Música Estudante de Ensino Básico Central Metinaro Balun Turi Arai, rodituir processo aprendizagem. Diretor de Ensino Básico Central Metinaro Duarte Amaral Hatete, condição escola refere lá favorável, não mais menos facilidade, liuliu cadeira ou mesa, não é estudante cirabalon tem que turi e herai rodituir processo aprendizagem. Lá é o normal, e não mais ligar para infraestrutura, sala de aula, não mais facilidade para estudantes ir a ativar o processo aprendizagem. Condição escola agora diretamente a Itaú, para a direção, e para a direção, e para a direção, é a condição das áreas das metodas, isso vai terе vontade para a estudante e professora, mas também a força da atividade do processo, na facilidade de fazer a cadeira, o mesa, e para o ensino, pode levar o trabalho a cimente. Dureando a Itaú, a cadeira, a mesa, tudo, 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 tudo. A preocupação não é? Secretário de Estado do Ensino Secundário no Ensino Técnico Vocacional promete e até em Pobada que se resolve o problema que a escola enfrenta. Tem um grande mistério que tem que resolver. A fase é uma penderização para resolver a carreira mesmo, mas agora a escola se lamenta. Bele, mas, carico, bele. Bele, te resolve. Está lá resolvido para a território toma, como vê? Então, aí está resolvido o que a escola enfrenta. Tira observação, Jemen, e a escola EBC Metinaru, e a sala Sia Makoda-Mata nos anelabalum condição na diácona. Noi, a escola refere estudante total Hamutuk Atos Lima Resin, composto o sétimo ano, to nono ano. Emerenciana Martins Lamberto da Silva, Jemen.